A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tenho a atenção deles. Tira os teus homens daqui. Sim, senhora. Ok. Os meus homens estão a sair pela fiela lateral. Claro que ninguém reparou. Os haculanos estão concentrados em ti. Não me importo. Querem que lhes destrua os ossos? Não me importo. 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 Só tenho de ajudar o meu irmão. Sem ele, às vezes, perco o controle. Bem, madame. Está com sorte. Um dos homens que salvaste ouviu um tenente a Cullen fazer uma recolha em Georgetown. E, se o encontrarmos nas imagens de vigilância, talvez seja possível descobrir onde é que eles têm o Brent preso. De vez em quando, até és porreiro. Ah, quer dizer que finalmente vais deixar este cowboy montar o touro? Os touros são machos, meu. Ah, bem. Tanto faz. Não me importo. Não me importe. E aí Olá Feds, olá Chamo-me Jenny Trabalho para... com o Shane Acho que fiquei de ajudar a encontrar um Tenente à Cullen Pelo telefone? Usamos as câmaras da cidade Dá-me as identificações e dica onde deves procurar as imagens Vou enviar-te o local onde ele foi visto pela última vez Desculpa lá, identificações? Quem és tu, afinal? É, tu mesmo trabalho, pronto. E às vezes para o cheio. As identificações das câmaras parecem códigos QR. Podes digitalizar com o telemóvel. Envia-me isso para que possa procurar esse tipo das imagens. Temos software de reconhecimento facial fantástico. Te assusta. Ok, cheguei. Encontra uma câmara porque... Ok, encontrei. Manda-me a identificação e procura as imagens. É o nosso homem. Segue-o. Vamos usar câmaras individuais para descobrir para onde foi. Lamento não poder procurar no sistema todo. Isso causaria suspeita no trabalho. O que é que estamos à procura? Ouvi dizer que os aculantes têm uma espécie de esconderijo ante os prisioneiros. Se o seguirmos, ele leva-nos até lá. E o Shane? Por que é que trabalhas com ele? Bem, tu estás à procura do teu irmão. Eu precisava de outra coisa. Bom, quando o Shane telefona, eu ajudo. Só tenho que ter muito cuidado no trabalho. Raios. Do que é que precisávamos? Não me deixes levar por esse tipo de coisa. Balas caminho errado. Então, quem é este gajo, afinal? Ele trafica seres humanos para os aculantes. Trafica seres humanos? Tipo, escravos? Sim. E acho que está a seguir aquela vida. Nope. Não tem nada. Ela está a acelerar o passo. Achas que disparou nele? Continua. Vamos descobrir o que é que lhe acontece. Parece que é uma espécie de cena de crime. Parece que é uma espécie de cena de crime. Ele.. ... apontou aquele gajo. Estes são os homens que têm o meu irmão. O que é que eu fude? Nada. Não pode acabar, vai. Eles... o faro. Espera, acho que deixou cair qualquer coisa. Não pode acabar, não pode acabar. Oh, não é? Jenny, achas que podias descobrir onde ele passou o dia se tivesses o telemóvel dele? Claro, ia demorar algum tempo. Só preciso de uma cópia do cartão 5. Vou enviar-te. Vamos trazer o meu irmão de volta e acabar com estes patifes ao mesmo tempo. Fetch, os homens que enviei foram emboscados pelos aculandes. É mau. Então, queres que vá a correr e dê uma valente coça aos maus da fita, hein? Bem, sim. Será um grande prazer. Só tens de me mostrar a direção certa. Oh, e a Jenny é a maior. Telefona-lhe, temos uma pista. Telefona-lhe, temos uma pista. Telefona-lhe, temos uma pista. Shane, eu não vejo nenhum dos teus homens aqui. Os aculandes encurralaram. Estiveram de fugir. Ficaram presos perto do terminal do ferro. Quantos maus é que têm de enfrentar? Muito. Kate, estás com vontade de ser o Anjo da Morte outra vez? Amigalhar mais cadáveres? Só faço isto pelo Brent. Por favor, eu vi-te a última vez. Com um sorriso enorme nos lábios e raiva nos olhos. Estavas a acordar? Estou ótimo. Tenho lá homens escondidos perto de um dos meus caminhões. Mantém-nos vivos e eles ajudam-te assim que a Jenny entrar no telemóvel. Começamos uma guerra pelo teu irmão. Estou ótimo. Tá bem, bom trabalho, assassina. Eu reúno os sobreviventes aqui. Podes ir para a outra frente. Frente? O que é isto? Uma guerra? Mais ou menos. Nós os dois roubámos as armas. Armei os meus homens. Começaram a derrubar portas à procura do Brandt e os Akulans, naturalmente, ficaram fulos. É uma guerra entre gangues. Começada por ti. Tá bem, eu ajudo os teus homens. Oh, vá lá, não fiques irritada. Estamos a dar cabo deles. E quando o Brandt voltar, este nosso acordo não devia acabar. Nós os dois, a trabalhar juntos. Oh, podíamos mover montanhas. Montanhas de droga muito, muito positiva. Nem penses. O D.U.P. deve estar a chegar. Se acabar na prisão de Carden Kaye, nunca terei o meu irmão de volta. E centra-te no Brandt. Os Akulans estão a ficar desesperados. Aposto que atiraram tudo o que tinham contra os meus homens reunidos perto da Needle. Boa. Espero que seja um desfile à Akulans. Assim não tinha de os perseguir. Haha, linda é ela. O meu anjo, eu moro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Onde está o meu irmão? Tchau. 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 Não, não, não. Tchau. Não, não há konuşão.